Você sabia que aquela regra de bloqueio de port scan, o PSD, lá do microtec, não é tão eficiente? Pois nessa aula eu vou mostrar pra você o porquê ela não é tão eficiente. E vou te mostrar uma maneira que eu acho bem mais legal. Antes de começar, eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Leonardo Vieira, eu sou professor oficial microtec, da Ubiquiti também e da Huawei. E viajo às vezes o Brasil dando treinamentos, além dos treinamentos online que eu tenho. Bom, sobre o bloqueio de port scan, eu vou deixar ele pro final porque a gente vai mostrar na prática que fica melhor. Mas antes disso eu queria te comentar sobre o que nós vamos falar ainda mais hoje, que é a regra pega malandro. A regra pega malandro é uma brincadeira minha, mas uma regra que funciona é top, você vai ver que funciona e é top. E consiste mais ou menos na seguinte ideia. Imagina comigo que você tem um cofre na sua casa ou no seu escritório e que constantemente tem pessoas que vão lá e tentam descobrir o segredo, tentam descobrir qual é a senha pra ter acesso aos itens de valor que você tem dentro desse cofre. Bom, eu nem cofre tenho, mas aqui dando um exemplo. Então assim pra mim é uma rede LAN. A rede local pra mim ela é importante, né? E eu preciso dar segurança a ela. Então se alguém tentar dar internet, descobrir uma determinada porta, bater numa porta que tá fechada, eu quero saber quem é essa pessoa que tentou bater na porta que tá fechada e consequentemente na hora também realizar o bloqueio. Então o pega malandro nada mais é, e nós vamos ver lá funcionando, que é você, uma vez que alguém tentou bater numa porta conhecida e que de fato ela está fechada, você detecta e bloqueia o IP dessa pessoa, gera log, etc. Bom, vamos lá pro computador que aí fica mais fácil pra te mostrar na prática tudo isso funcionando. Bem, então eu tenho aqui um laboratório virtualizado pra gente fazer o teste. Esse aqui é o nosso roteador, microtec, né? E que tá simbolizando aqui, ligado à internet, assim como eu tenho aqui o Windows ligado à internet e Linux também pra usar aqui no decorrer desse laboratório. Então vamos abrir o nosso roteador pra verificar as configurações de firewall. Então tá aqui o nosso firewall e perceba que por mais simples que esteja esse firewall, ele tem um default drop. Ou seja, dropa todas as portas vindo da internet, só tá aberto o 8291, mas esse 8291 só pode ser acessível se o IP tiver numa address list chamada acesso liberados. Bom, então quando eu venho no Linux, né? E aqui dentro do Linux eu vou executar agora o nmap. Então deixa eu só entrar aqui como Linux, como root, sudo su. Errei a senha. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um nmap-ss, que é pra fazer a TCP sim, né? No IP 200.1.1.15, que é o IP que tá lá naquele microchic. Nesse momento, como eu tenho um default drop, né? Ele não vai encontrar nenhuma porta aberta. Léo, mas e a 8291? Também vai tá fechada pra ele, porque o IP desse Linux não tá naquela lista de liberados. Né? Bom, até aí você vai dizer, olha, ok, então nem preciso de bloqueio de porta scan, né? Ok. Tá lá, não deu nada, nada aberto. Ok? Nenhuma porta aberta. Uma coisa que é muito comum de acontecer no dia a dia, são as pessoas abrirem algumas portas. Por exemplo, ele vem aqui no NAT e fala assim, olha, toda vez que alguém for com destino a um protocolo TCP na porta 2021, entrando pelas operadoras, né? Ação, DST NAT, mande pra um computador ali, deixa eu ver aqui o IP do computador. Esse computador Windows aqui tem o IP 192.168.10. 192.168.10.254.3389. Então tá dizendo o seguinte, que vier na internet na 2021, mande na 3389 nesse computador. Beleza. Se você fez abertura de uma porta pra um serviço, que seja DVR, que seja qualquer outro tipo de serviço, se você não tiver bloqueio de porta scan, olha só o que vai acontecer. Quando ele agora rodar um NMAP, o mesmo comando, vai levar um segundinho aqui, mas ele vai retornar que a porta 2021 tá aberta. E creio eu que você não quer isso. Por quê? Porque se ele sabe que a porta tá aberta, ele vai explorar, vai tentar descobrir que serviço que tá rodando ali, quais são as vulnerabilidades, como é que ele pode acessar esse serviço. Até mesmo um brute force. Por exemplo, login e senha, né? Vou ficar tentando vários login e senhas. Então eu tenho aqui, ó, perdão, então eu tenho aqui, ó, 2021, ó, TCP está open, tá? E aí ele deu lá o serviço que tá rodando. Então, eu não quero isso. Aí normalmente, a gente vai lá no Microtech e faz aquela regra, né, de porta scan. Ó, tudo que foi input, protocolo TCP, vindo da internet, né, extra, PSD, port scan detect, né? Já falei disso aí em 2015, né? Mas basicamente uma porta baixa tem peso 3, porta alta tem peso 1. Léo, o que é porta baixa, porta alta? De 0 a 1.023, né, você não tem nem o número das portas, 3,3, 8,9, 80, até 1.023 é porta baixa. 1.024 em diante, até 65.535 é porta alta. Então, toda vez que bate numa porta alta ou numa porta baixa, tem um peso. E dentro de um tempo que deu lá o máximo de peso 21, é um port scan. Então, vai pegar o IP de origem, né, desse port scan. Vamos criar uma address list chamada port scan. E vamos deixar preso lá, por exemplo, por 7 dias, né? Identifique o port scan, pegue o IP de origem dele e coloque numa address list. Ponho essa regra acima do drop geral. Eu vou chamar aqui de detecta port scan. E aí, lá na tabela wall, na guia wall, eu posso executar um bloqueio, né? Dizendo, olha, quando for algum pre-route, antes de decisão de outeamento, que o IP de origem tá na lista port scan, a ação é drop. Aí eu vou lá e comento a regra também. Bloqueio port scan. Ok. Então, fiz lá o bloqueio, detectei o port scan e fiz o bloqueio. Vamos voltar no Linux, que tinha encontrado a porta 2021 aberta, né? E vamos rodar o comando novamente. Rodando o comando novamente, voltando lá no microchick, no address list, ó. Já vejo que pegou já o port scan, olha lá. 200, 1, 1, 33. Identificou o IP daquele Linux. Lá na tabela wall, na guia wall, já tá fazendo o bloqueio, ó. 1.571 pacotes. Tá bloqueando aí o port scan, né? Beleza. Terminou lá. E aí, agora, ele não encontrou a porta. Ele não conseguiu chegar na 2021 e identificar essa porta aberta. Aí você fala, pô, beleza, funcionou. Legal aí o bloqueio de port scan. Só que tem um detalhe. Existe uma forma de fazer no Nmap com que ele procure cautelosamente, digamos assim. Que o comando, basicamente, em vez de utilizar aqui o "-ss", né? Você utiliza o comando da seguinte forma. "-scan", "-scan", delay. E coloco um tempo. Scan delay, 3 segundos, né? Bom, deixa eu tirar o IP dele lá do bloqueado, lá da address list. Tirei o IP, né? Não tá mais. Vou até aqui, ó, resetar o contador aqui do detecta-port scan, tá? Vou também zerar o contador aqui de pacotes e bytes do UOL. Beleza. Então, ó, vou executar o comando agora com esse scan delay. Scan. Nmap, scan delay. Deixa eu ver aqui se eu tenho que botar o IP primeiro aqui. Vou botar pro final aqui e apagar aqui. Pronto. Né? Onde tá errado? É, achei já o erro. Eu botei scan delay com dois ines. Pronto. Agora fui. Então ele tá rodando o Nmap aí, né? Com o scan delay 3 segundos. Voltando lá no Hot Adami Critique, na address list, perceba que agora não vai mais pegar o IP do Linux, tá? Só que, claro, ele vai levar um tempo muito maior. Porque ele vai fazer um delay de uma porta para outra de 3 segundos. Então ele vai levar muito tempo para descobrir e mostrar as portas abertas. Para agilizar, para ganhar um certo tempo, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um comando menos P e botar a porta que eu quero. Por exemplo, quero a 80 e a 20 e 21. Beleza. Mandei rodar novamente. Mandei rodar novamente, só que agora, quando eu defini menos P, eu disse que eu quero a porta 80 e a 20 e 21, para ele verificar se está aberta. Pronto. E agora, ó, ele me retornou a 20 e 21, ó, tá open. Tá vendo? Então ele detectou. Detectou e o bloqueio de porta scan não conseguiu pegar. Tá? Justamente porque eu estou usando o scan delay. Ou seja, o que eu quero trazer para você de informação importantíssima? Se utilizar o port scan da microtique e o hacker, o atacante, enfim, ele usar o scan delay, já furou, não vai pegar. Beleza? Então uma forma de fazer pegar é o que eu chamo de regra pega-malandro. Porque ele vai escanear as portas conhecidas. Não tem como. O cara não vai pular as portas conhecidas. Quais são as portas conhecidas? 22, 3389, TCP 53, UDP 53, 5060, né? Ou próximas. E aí eu posso fazer a regra pega-malandro. Vamos então para a regra pega-malandro aqui, ó. Clicando no mais, eu vou dizer o seguinte. Tudo que foi input, protocolo TCP, batendo na porta 80, por exemplo, eu não uso a 80, né? Ou, por exemplo, batendo na 22, eu não uso a 22. Então eu não uso nem a 22, nem a 20, nem a 23. Então eu posso pôr 20, 23. Posso pôr um range de porta, né? Então se ele bater em alguma dessas portas aqui, pega o IP de origem dele e coloca lá na lista portscan e deixa ele lá, sei lá, por 7 dias. Bom, se ele bater em alguma dessas portas aqui, pô, peguei o cara já. Então eu vou dar um exemplo da nossa regra funcionando. Se eu vier aqui no Linux, der um ping 200.1.1.15. Ó, tá pingando a RBzinha, normal, o microchic. Beleza. Então agora eu vou dar um Nmap com scan delay e vou mandar ele escanear também a porta 22, que é SCH, por exemplo. Então ele vai escanear a 22, a 80 e as outras que eu quiser. Se eu não especificasse porta, poderia mandar escanear todas as portas TCP, depois todas UDP. Então ele começou a fazer com scan delay, ele vai demorar um tempo maior. Se a gente vier, se nós viermos, perdão, né? Se nós viermos no nosso firewall, por enquanto ele ainda não detectou. Opa, pegou. Pegou, contou um byte aqui na address list agora, olha lá. Fez o bloqueio de porta scan. Léo, qual regra foi que pegou ele? Ah, pega malandro. Pega malandro. Então na pega malandro eu coloco outras portas, por exemplo, 3389, 53, 1723, que é PPTP, né? E assim outras que eu sei que provavelmente vão escanear. Se eles escanearem qualquer uma dessas portas conhecidas, já pega o IP de origem dele e bloqueia logo. Não tem nenhum peso. Uma vez só que tentou, já era. Entendeu? Uma vez que tentou, cortou o fio vermelho, pô, já era. Pega malandro, pega o cara, tá? E aí, na situação aqui, ele deu que foi filtrado, né? Só que, claro, a gente já escaneou aqui, obviamente, uma quantidade de portas pequenas, né? Tipo assim, três portas e três portas que a gente já sabia que tá em uso. A 2021 que eu fiz o redirecionamento, né? A 22 eu peguei o detecta-port scan e aí, obviamente, pegou. Só que pegou ele lá e ele ainda conseguiu ali ver a porta, né? Porque foi certeiro nela. Se eu der um ping aqui, 200, 1, 1, 15, olha lá, nem pingar pinga mais. Ele já caiu lá no bloqueio e nem pingar mais a RB ele pinga. Então, assim, no meu dia a dia, eu gosto de utilizar essa pega malandro, porque normalmente ela pega mais rápido, né? Ainda que eu tenha detecta-port scan, essa aqui pega mais rápido e já bloqueia logo. Já cai logo na wall, ali no bloqueio de port scan e já era, né? É claro que se eu for escanear uma porta e essa uma porta tá aberta e você não tem a pega malandro, eu vou acabar descobrindo, mas, enfim, tem que ter muita sorte qual é, né? Se eu mandar escanear um range de portas, por exemplo, de 0 a 65.535, uma hora ele vai bater na porta, numa porta que tem no firewall pega malandro. E aí, já era, beleza? Bom, então o que eu queria mostrar pra vocês era essa regra de firewall pega malandro aí, que é uma coisa que eu uso e ensino nos treinamentos, né? E queria compartilhar com você. Comente aqui embaixo se você já tinha visto algo parecido, se você já usa, se gostou do vídeo. Muito obrigado, um abraço. Eu te vejo aí no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.